Hoje o meu canto fala de uma história de um povo Que nasceu no continente por um escravo inútil E a capoeira era a consolação E a capoeira era a consolação Onde o negro aí largava toda a sua frustração Nasceu zumbi, um guerreiro em Pomari Um guerreiro muito forte, lutou pela liberdade Valeu zumbi, sua presença permanece Eu sei que você merece toda a nossa gratidão E viva zumbi, camara E viva Palmas E viva Palmas, camara E viva Bahia E viva Bahia, camara E a capoeira E a capoeira, camara E a capoeira, camara Ai, ai, ai dê Ai, ai, ai dê Ai, 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 ai dê Oi, oi zumbi, eu cantei pra você Ai, ai, ai dê Joga, menino, que eu quero ver Joga, menino, que eu quero ver Olha lá, joga, menino, que eu quero ver Joga, menino, que eu quero ver Eu quero ver